Música Toda vez que um homem é agredido, a sociedade inteira é agredida também. Não se omita, denuncie. Ligue agora mesmo para sua mãe e conte tudo a ela, antes que seja tarde. Diga não à violência contra o homem. No Brasil, a cada 10 minutos, um homem é impedido de sair para beber. Isso a Globo não mostra. No Brasil, a cada 10 minutos, um homem é impedido de sair para a vida. não se omita. Não se omita.